E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, há muito tempo eu venho dizendo uma coisa, batendo numa tecla e muita gente diz que eu tô errado, que não é bem assim e tal. A tecla é a seguinte, a meta não é tirar o Bolsonaro. E a meta não é o Lula livre. Eu sempre digo que a esquerda não quer o Lula livre, assim como eu digo que os políticos não querem derrubar o Bolsonaro. Sabe por quê? Os políticos não querem derrubar o Bolsonaro porque sabem que se derrubar o Bolsonaro, a gente vai ter uma guerra civil nesse país. Por quê? Porque a gente passou os últimos 16 anos amordaçados. Nos últimos 16 anos, homem não podia ser homem, mulher não podia ser mulher, certo? Se você era branco, você era privilegiado. Se você era negro, você era um derrotado. Se você é um negro que ficou rico, então você ou roubou, ou era jogador de futebol, ou então você era ligado com a patotinha que tava lá, certo? Se você era um cara branco que ficou rico, você ficou rico porque você subiu nas costas dos seus funcionários. Essa era a pegada. Então, a pegada dos caras é, se você é rico, você subiu nas costas dos seus funcionários. Mas, se você é rico e é nosso amiguinho, certo? Amiguinho de quem tava no poder, aí não. Aí você é um dos campeões. Lembra dos campeões? Tipo o Ike Batista. Esse é um que ficou milionário, mas esse não subiu nas costas dos funcionários. Viu que louco? Durante 16 anos, a gente ficou só no carnaval, futebol, certo? E sexo. Sexo pode fazer a vontade nesse país. Entendeu? Camisinha vai ter de monte. Aborto, quem sabe? 16 anos a gente passou por isso. 16 anos, um pai não podia educar o seu filho. 16 anos, um filho não podia ajudar o seu pai no trabalho. Por quê? Porque era exploração infantil. Certo? Mas, se essa mesma criança quisesse mudar de sexo, tranquilo. Se essa mesma criança quisesse com uma biqueira vender droga, também tranquilo. Teve até deputado amigo do pessoal do último partido que disse que era bom legalizar as drogas porque assim aquele cara que tava vendendo droga, agora ele podia fazer aquilo legalizado. Transformar aquilo numa profissão. É isso. Nos últimos 16 anos a gente sofreu isso. Boa parte desses 16 anos a gente foi conivente. A gente foi covarde. A gente podia mudar, mas a gente não fez nada. A gente achou que alguns iriam mudar. Mas esses alguns, depois a gente descobriu que eles estavam todos juntos. Como foi que a gente descobriu isso? A gente descobriu isso porque a gente ficou mais inteligente? Não. A gente descobriu isso porque as televisões começaram a mostrar tudo que as falcatruzes que aconteciam? Também não. A gente descobriu isso porque os artistas que a gente ama tanto, ou pelo menos que eles dizem que a gente ama tanto, começar a denunciar e se revoltar contra isso? Também não. Sabe como a gente descobriu tudo isso? A gente descobriu tudo isso com a Lava Jato. A Lava Jato pegou... Olha só, eu já usei essa metáfora antes, mas é sempre bom a gente repetir. A Lava Jato limpou a bunda do Brasil, pegou o papel higiênico e esfregou na nossa cara. O que o Sérgio Moro, o que o Deltan Dallagnol e o que todo mundo da Federal fez, foi esfregar na nossa cara uma coisa que a gente já sabia, mas a gente fingia que não sabia. A gente já sabia, mas a gente estava mais preocupado com o Carnaval, com a Copa do Mundo, com... Com Olimpíadas, certo? A gente não viu ali na nossa cara as obras que estavam sendo feitas, feitas, mas que nunca iam terminar. Na nossa cara estava isso. Estava escrito na nossa cara que o PSDB e o PT eram a mesma coisa. Mas eu vi isso? Você viu isso? Você falou alguma coisa? Eu falei alguma coisa? Não. A gente foi covarde. Só que a Lava Jato esfregou na nossa cara de um jeito, entendeu? Que não tem mais como a gente negar. Não tem mais como eu negar que isso existe. Não tem mais como você negar que isso existe. Aí o que foi que a gente fez? A gente foi lá e disse, não, chega desses camaradas. Certo? E aí o Bolsonaro foi eleito. O Bolsonaro foi eleito por mim, o Bolsonaro foi eleito por você. Mas principalmente pelo cara que tinha raiva daquilo que estava acontecendo. Pelo cara que se sentia amordaçado, certo? Enforcado. A lei amordaçado deveria ter vindo com a boca aqui, mas não. Amordaçado e enforcado. E ontem, anteontem, desculpa, passou a lei do abuso de autoridade. Assim, ó, rapidão. Pega esse projeto aí e vamos fazer uma... Tom, tom, passou. Ninguém sabe quem aprovou. Ninguém sabe quem... Aliás, a gente sabe quem desaprovou. Porque quem desaprova foi lá, levantou a mão e falou, eu desaprovo, eu não quero isso. Tem vários deputados que disseram, eu não quero isso. Impressionantemente, a gente não sabe quem aprovou. Mas acontece que não houve a tal da renovação no Congresso? Quantos candidatos foram eleitos porque abraçaram o Bolsonaro? Teve um aí que esses dias foi até expulso. A meta não é tirar o Bolsonaro do poder. Porque se tirar o Bolsonaro do poder, o cara que ficou 16 anos amordaçado, esse cara vai ir com o pé na porta na Paulista. Ele não vai só gritar, ele não vai ser só um patriota que tá lá pacificamente. É disso que esses caras têm medo. Entendeu? E esses caras morrem de medo disso. Por que que os deputados estão fazendo essa canalícia agora? Porque eles só vão sair daqui 4 anos. Então eles podem fazer um teste com o povo. Do tipo, ó, vamos fazer que vai que cola. É óbvio que esse negócio não vai passar. É óbvio que esse projeto vai ser vetado. Eu acredito que o Bolsonaro vai vetar esse projeto. No meu canal hoje eu fiz uma live e teve um inscrito meu que não acredita. Ele não acredita que o Bolsonaro vai vetar porque ele acha que tá todo mundo junto e misturado. Mas nesse caso a gente tem que dar mal pra o matório. O camarada tá lá há 30 anos. E 30 anos o nome dele não aparece em nenhuma lista de nenhuma empreiteira. É no mínimo pra gente dar um voto de confiança, não é verdade? Assim como a gente deu nas eleições. Eu acredito que veta mesmo porque dia 25 nós estaremos na rua pedindo mais isso. A gente tava indo por outros motivos. Agora a gente pôs mais esse na lista de motivos. Eu estarei lá. Eu espero que você esteja também. Porque a gente não quer mais ser covarde. Já foi o tempo que a gente era covarde. Cabou. Hoje a gente quer saber tudo dos políticos. Eu quero saber o que ele comeu no café da manhã. Eu quero saber em que padoca que ele comeu um pãozinho. Eu quero saber se ele pagou o pãozinho. Eu quero saber de tudo isso. Eu quero saber com quem que ele anda. Eu não quero saber desse cara só daqui 4 anos. Foi a gente ter essa preguiça de só querer saber do político a cada 4 anos que fez a gente chegar onde a gente tá. Esses dias eu tava conversando com um camarada meu que tá na Califórnia e toda vez que a gente conversa ele diz Negão, larga essa merda e vem pra cá. Desse jeito. E eu falo não. Ainda não. Eu sempre digo pra ele assim, eu falo Você já foi, você fala assim Febrão, você precisa ver O que é uma manifestação Dessas que tão acontecendo agora no país. Entendeu? Porque como o Febrão foi antes da bomba toda estourar Então ele ainda tem aquela coisa de O brasileiro só é patriota no 7 de setembro E em jogo da seleção. Hoje em dia não. Hoje em dia o brasileiro é patriota Porque todo dia ele assiste o jornal e quer saber tudo que tá rolando. E é isso que eu sempre digo pra ele. Eu falo, você não faz ideia do que é Um hino nacional cantado na Paulista. Você não faz ideia do que é um hino nacional cantado Porque pessoas querem cantar e não porque a seleção vai jogar. É bem diferente. É arrepiante. Ali enche o seu coração e faz pra você Faz você não querer ir pros Estados Unidos Faz você falar não Isso aqui ainda tem jeito. Beleza? Entendeu por que que eu sempre digo Que a meta não é derrubar o Bolsonaro A meta é derrubar você Eles não querem o Lula livre Sabe o que eles querem? Eles querem ficar alimentando essa narrativa Pra poder derrubar você Quando eles ficam pedindo o Lula livre Eles tão derrubando o cara que é de esquerda Quando eles ficam dizendo pra você que quer derrubar o Bolsonaro Na verdade eles querem derrubar você Eles querem te pôr de joelho Pôr você aí, ó De joelho Continuar mantendo alguns cabrestos E quem sobrar, pôr de joelho Entendeu? O Centrão provou pra mim isso daí Provou a minha tese Colocou do nada ali, ó Aprovou e disse, e aí? Será que os caras vão engolir? Será que vai que cola? Não é? Então é isso Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito É nóis Dia 25 é nóis Tchau 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 Tchau